É visível que a inspiração desta moto veio das suas irmãs, a XT660R, a Teneré 250 e agora a Lander antiga. Antiga porque esta é a nova geração Lander 250. Para descrevermos a nova Yamaha Lander 250, o ideal é somar o design robusto da XT660R, o conforto e ciclística da Teneré 250 e a agilidade da própria Lander. Sim, a nova geração da Lander é a fusão do melhor de cada um desses produtos. Um modelo totalmente novo, projetado e produzido aqui no Brasil. Mas a grande novidade é que a Teneré 250 acaba de ser aposentada, em função deste lançamento. E a proposta da fábrica foi unir agilidade e DNA Off-Road da Lander com a já consagrada qualidade da Teneré. E claro, o seu motor é o consagrado 250 cm³ da Yamaha. A nova Lander 250 herdou o motor monocilíndrico de 249,5 cm³, de duas válvulas e comando simples no cabeçote SOHC, com refrigeração a ar e câmbio de 5 velocidades da geração anterior. Confesso que no teste, a moto se mostrou muito esperta. Não há como negar que seu visual remete, e muito, às XT660R, que já estão fora de linha. Nota-se estas lembranças na nova dianteira, nas aletas do tanque e nas peças plásticas de suas bengalas. A posição de pilotagem lembra constantemente a Teneré 250, mas o guidão da nova Lander é mais alto. Outro detalhe foi o seu banco largo, de dois níveis, de boa densidade, que é mais confortável que o esguio do modelo anterior. Nino Mio, o que a gente percebe é que os anseios do comprador desta moto foram atendidos pela Yamaha, não foi? Então, Dino, acho que uma parte importante era fazer o redesenho total da moto. Então, o desenho da moto agora, inspirado na XT660R, ela ganhou farol full LED, lanterna em LED e o tanque bastante imponente. Tem também os protetores do garfo dianteiro e tem também a adoção dos freios ABS, que era um item de segurança muito importante. E não esquecemos também de melhorar o conforto da nova Lander. Então, você pode ver que os bancos são maiores e a densidade da espuma teve um tratamento especial, então a moto ficou muito mais confortável. Seu painel ganhou computador de bordo, que informa consumo instantâneo de combustível. Aliás, economia de combustível é outro ponto forte desta moto. Com a capacidade do tanque de 13,6 litros, ela poderá rodar cerca de 450 quilômetros, segundo o fabricante. Seu freio ABS está disposto apenas na roda dianteira. As rodas raiadas utilizam pneus Metzellen Tourance, com câmera e encararam muito bem todos os terrenos por onde passamos. Com garantia de 4 anos e programa revisão preço fixo, a moto reforça sua qualidade e credibilidade. Resumo do dia, esta nova Yamaha Lander 250 deverá agradar aqueles consumidores que procuram um modelo versátil para o uso do dia a dia. Sem falar que ela está na mão para as viagens, mesmo aquelas que exigem estradas de terra. Música 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 Música